Era um dia frio de outono Com as folhas secas caindo Caminhava na rua sem fim Estranho voltou atrás de mim Eu aproximei-me de ti Tu tentaste fugir de mim Tu choravas não sei porquê Só depois eu vi que eras tu Para ti o mundo me vi Meu amor, meu amor, volta para mim Não, não fugas de mim Amor, volta para mim Quero-te amar Não me deixes só Não, não fugas de mim Amor, quero-te amar Quero voltar Serás para mim Meu amor, meu amor, volta para mim Meu amor, meu amor, volta para mim Não, não fugas de mim Não, não fugas de mim Volta para mim Quero-te amar Quero-te amar Não, não fugas de mim Não, não fugas de mim Amor, quero-te amar Quero-te amar Quero voltar Quero voltar Serás para mim Meu amor, meu amor, volta para mim Meu amor, meu amor, volta para mim Meu amor, meu amor, volta para mim Meu amor, volta para mim Meu amor, volta para mim